Olha, isso aqui é eu, eu tenho 4 meses nesse, aqui eu tenho 11, aqui um, aqui, aqui oito, aqui oito, aqui oito, aqui oito, e aqui um, e meu irmãozinho, aqui se comer, essa aqui é a grande, o braço aqui, e esse, olha ele, parece meu, eita o que deu? Parece isso, meu primo, mas não é meu irmão, aqui, eu sou meu, não parece com esse, parece, parece muito, isso aqui é eu, 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 e aqui é tudo eu, e tem falta de igreja, e de são, aqui Vai, 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 vai desce Sobe, sobe, sobe所be E vai desce Subiu, subiu Sobe, sobe O codizila hava santuessa, não sabe? A mina frutonada jogando a roupa de tocar cor dela Sacode o médio, tem que enragar a porra desse gato Sobrado, bora fazer a chique do rádio Sobe, 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 sobe Subiu, subiu, desceu, vai e vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Marceus. Filipe. Sobe, 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 sao, sobe, tchau Vá, 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 vá. Peete a mina Dasa que é veio demais Com a envolvência na batida do papai Pega a Brilha E dá o fio E dá o fio E que rasgue a porra desse grafito paredão E eu tenho ainda a roupa dele Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe Vai descendo, vai descendo, vai descendo Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo E sobe, 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 sobe É o Tóinha, caralho! Falei o maciado, Felipe! Tamos juntos! Aqui, ó! Fui! Aqui, ó! Olha aqui, ó! Foi ele! Foi ele! Foi ele! O que eu vi tanto nome, por quê? É o que nem o vi謝謝! O que é que? O que é que eu vi tantoяз de? Amém! Fui! O que?! E o que é lágr Huh? O que é lágr ede? Aqui é lágr Whoa! Ah, eu! E o que é lágr? O que é lágr? Que é lágr? Acabou, todos rejeitados, saiam e nunca mais falem comigo Não, 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 peraí, peraí É que os meus irmãos, olha, os meus mesmos irmãos estragaram meus sapatos Eu tô tendo o pior dia possível Olha, eu imploro, a dança é tudo pra mim Não tem jeito que eu posso dar um pé, eu já não te vi Não vou botar mais Vou botar aqui Só tenho feito Só tem 4 Só tem 9 É isso aí Oh, é isso aí É isso aí Ai, eu toque�ie da mãe Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Eu tenho essa toalha de azul Eu acho que eu morri na minha nariz Ela é do que na mesa tinha mesmo Dois stories Dois stories Eu tinha essas faz tempo Vou botar assim ó Vou botar aqui Vamos botar aqui Ai 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 Vai Vai se eu quiser Olha Essa dAiNi E essa E essa Uuuu O que é isso? Tá gravando Olha, tu tá me gravando o tempo todo Não tá gravando nada Não tá gravando nada Aqui, ó O meu vestido da Gatinha Maria Olha aí 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 Um, dois, três Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Pode não